Boa noite. Uma nota de imprensa da Presidência da República dá a conhecer que Fradique de Menezes promulgou ontem a Lei de Base do Sistema Judiciário. Diz a nota que a implementação do presente diploma na opinião do Presidente da República levanta ainda muitas preocupações que ainda persistem, o que levou o Chefe de Estado a optar por um diálogo e concertação com o Supremo Tribunal da Justiça, o Conselho Superior Judiciário e o Sindicato dos Magistrados. Ainda de acordo com a nota de imprensa, o Presidente da República, em alternativa ao veto político, decidiu promulgar o diploma na convicção que o Governo, o Conselho Superior Judiciário, demais instituições terão bom senso e sentido de razoabilidade de não preceder no instante a criação de novos tribunais sem conteúdo de trabalho e sem outras condições de funcionalidade. O atual Estado da Justiça são demenso e as próximas eleições estiveram no centro do encontro realizado esta tarde no Palácio do Povo entre o Presidente da República, Fradique de Menezes, e o Procurador-Geral da República, Roberto Raposo. É uma vergonha nacional aquilo que nós assistimos. Questionamos se de facto estamos perante um Estado de direito ou se isso é um Estado político. Vender a consciência das pessoas, de facto isso mexe com a soberania de um país, de um Estado e da própria democracia. Digo que parece que a nossa democracia está em crise. A pessoa se revista fundamentalmente uma questão que, aliás, nós, o Ministério Público, vem agradecer ao Presidente da República o facto de ter promulgado a nova lei de base do sistema judiciário, que é um instrumento que faz toda falta ao sistema. Isto significa um mudar de página na nossa Justiça, porque de facto vai permitir aspectos bastante significativos numa melhoria. Desde logo, como sabem, há alguns problemas concretos que não vão entrar em pormenor, mas o alargamento do Supremo Tribunal de Justiça, a possibilidade de termos, a nível do Supremo Tribunal de Justiça, de mais um, dois, três conselheiros ao Supremo Tribunal, vai permitir, efetivamente, a administração da Justiça em nome do povo, de uma forma mais séria, eficiente e eficaz. Roberto Raposo falou ainda da importância da entrada em vigor do novo processo penal que vai exigir de todos os operadores judiciários uma maior capacitação e esforço para lidar com esse novo instrumento. Que vai exigir de todos os operadores judiciários uma maior capacitação, um esforço grande para, efetivamente, lidar com esse novo instrumento que vai exigir um estudo muito grande de todos. Ainda relativamente à lei de base do sistema judiciário, há aqui um aspecto importante que é preciso todos saberem. A possibilidade de criação, a nível do Supremo Tribunal de Justiça, secções especializadas que vai tratar dos assuntos ligados à administração, portanto, imagina que hoje há um problema de falta do duplo grau de justiça em matéria administrativa. As decisões vejam que, por exemplo, se uma decisão ministerial é tomada e esta decisão viola a lei ou a Constituição, o interesse difuso não estando salvaguardado, as pessoas podem recorrer desta decisão ao Supremo Tribunal de Justiça. E essa decisão é revista só para os trechos do Supremo Tribunal de Justiça. Isso significa que, com a aprovação da nova lei de base do sistema judiciário, permite criação de secções e fica salvaguardado a lei, o duplo grau de justiça. Há um outro aspecto também importante, se prende com a justiça criminal. Passamos a ter o Tribunal de Instrução Criminal, que efetivamente vai permitir a salvaguarda de alguns aspectos. Hoje se discute na Europa a questão do juiz de instrução não poder ser o mesmo do juiz de julgamento. Com a aprovação destes dois diplomas, passaremos a ter a salvaguarda dos interesses do Estado. O Partido de Convergência Democrática apresentou hoje no Hotel Miramar o seu manifesto eleitoral e o programa de governação. Caso venha vencer as próximas eleições, áreas institucional, económica e social, são os principais eixos do programa do PCD. A ação e a ambição é o que pretende o Partido de Convergência Democrática baseados num programa de governação responsável, dinâmico, reformista e orientado por crescimento econômico e rede distributiva. Na apresentação do seu programa e manifesto eleitoral, esta tarde no Hotel Miramar, o PCD definiu os setores institucional, econômico e social como os três eixos fundamentais da sua política de governação. Num setor institucional, a autoridade do Estado para o PCD é essencial. O PCD vai ser um partido muito dinâmico de iniciativas, de criatividade, de ações, de decisões. E vai ser um partido que vai implementar reformas. Porque da forma como está o nosso país, só com reformas, reformas profundas, objetivas, poderemos melhorar Santo Meio Príncipe. Na área social e econômica, a visão do PCD concentra-se na dinamização e no relançamento da economia para uma melhor rede de distribuição e bem-estar social. O PCD pretende criar condições para a dotação de um ambiente propício ao desenvolvimento, por isso a sua governação será transparente e idâmica, conforme já foi dito aqui, preocupada com a atração de investimentos, crescimento econômico, justa redistribuição dos recursos, perspectivando deste modo o bem-estar da população e da redução da pobreza. Por isso definimos como o eixo fundamental da nossa estratégia governamental na área econômica, o crescimento econômico redistributivo. Numa radiografia sintética do país, o PCD diz que Santo Meio Príncipe está quase que divestado pela pobreza nas suas mais diversificadas facetas, mas diz que ainda é possível acreditar. Poderá ser para alguns mera utopia, mas o PCD, que já uma vez recebeu em mãos um Santo Meio Príncipe destruído e começou pacientemente a pô-lo de pé, encara com otimismo este novo desafio e está absolutamente convicto de que a transformação é de todo possível. PCD em ação com a ambição na conquista do poder nos próximos embates eleitorais. Uma missão do Banco Mundial foi recebida hoje pelo Presidente da República, Fradique de Menezes, no Palácio do Povo. Após ter sido encontrado com o Primeiro-Ministro, a missão foi fazer o ponto da situação do projeto de ligação do país ao mundo por cabo submarino de fibra ótica. Trata-se de um projeto estruturante no setor das telecomunicações e um dos pilares de desenvolvimento de Santo Meio Príncipe está orçado em cerca de 700 milhões de dólares e agrupa 27 empresas. A saída do encontro com o Presidente da República, a missão do Banco Mundial não falou à imprensa. O Primeiro-Ministro Santo Mense juntou-se hoje aos Bispos Lusófonos para uma reflexão sobre o papel da Igreja contra a pobreza. Rafael Branco foi explicar aos representantes das igrejas da lusofonia as causas e os efeitos da pobreza no país, bem como falar dos esforços nacionais para combater o flagelo. A discussão do tema insere-se no quadro do nono encontro destinado à partilha de experiências e à definição de metas comuns entre os Bispos da CPLP, que teve início no dia 2 de julho. O chefe do Executivo foi por isso convidado a partilhar a experiência de São Tomé e Príncipe, um país onde a pobreza é uma realidade. O tema que nós estamos a refletir neste encontro é sobre a pobreza e a exclusão social. Aqui em São Tomé é uma realidade incontornável, essa realidade da pobreza. E foi um pouco à volta desse tema e, de certo modo, também das razões socio-históricas que poderão estar por detrás da pobreza que se assiste em São Tomé, que se desenvolveu o diálogo com o Sr. Primeiro-Ministro, apontando-se a alguns caminhos que lhe parecem que poderão ajudar a sair desta situação. Para Dom Manuel António, a abordagem do Primeiro-Ministro até ajudou a melhor compreensão da realidade de São Tomé-se. Creio que os Bispos que estão a valorizar esta vinda a São Tomé, que assim compreendem melhor alguns dos aspectos próprios de São Tomé e, quando se falar de São Tomé, certamente que para ele que isso terá um outro significado. Até porque, um dos objetivos destes encontros episcopais é encontrar também respostas a alguns desafios que lhe são colocados pelas sociedades em que estão inseridos.